Então cria aí pra mim entrar, eu vou criar que eu vou no banheiro rapidinho, a Carme disse aqui no YouTube que ela mandou rosa e você não... Ah, beleza, é, Carme mita, 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 ô Anark, já já eu entro na sua sala, só vou mijar rapidinho, já venho, que foi mimi que você tá rindo, é isso, não tem dinheiro, mas tudo bem, ô gente, foi com o que foi mijar, já vem e volta, deixa eu falar pro pessoal do YouTube, o que quiser salve e pede, tá bom, mando salve pros seus parentes, desde que não seja de novo sentido, tá, eu mando salve também pros seus parentes que estivessem na live, tá bom, é isso, o que quiser salve é só pedir, o pessoalzinho que tá na trovo, é, no YouTube, perdão, entre neste link que nós moderadores estamos enviando, ou através da exclamação T, tá bom, queria sua conta lá na trovo pra participar do sorteio, é, 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 dita robux, tá bom, é isso, tô de olho aqui, Scorpio, eu posso falar, não, Inísio, você tem que ficar atrapalhando, depois você fala, ah, ó, vocês clicam na caixinha verde turquesa que tá do lado do chat, e aí vocês vão, é, é, clicar no sorteio de 30 robux, vai lá, faz a missão, mano, a foto da mimi lá no chat, mano, tá me dando, tá me dando um frio aqui, mano, vocês digitam, oi Maria, vocês digitam, vocês deixam a live aberta e pronto, que já tá participando do sorteio de 30 robux, lembrando que você participa deixando a live aberta, você vai juntar pontos, e esses pontos vocês vão trocar por prêmios, tá bom, e esses prêmios, você vem da exclamação lojas, mano, a mim, eu tenho uma ideia, você, eu, pra gente clipar, é isso, é isso, é o lobo, galera, só entrou sete, mano, na próxima que atrapalhar é mute, na próxima, talvez passe, talvez passe, mano, só entrou sete, entra aí, meu, é isso, o Cuid já voltou, ah, mano, desanima jogar, depois eu não vou jogar mais jogo com vocês, não, mano, ué, vocês, fala aí, ô, ô, Breno, repete essa mensagem, que eu não vi, meu, mano, não dá, ó, tá, 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 faz duas horas que ele foi, meu Deus do céu, duas horas que ele foi, você vai te ver, eu volto a gente aqui, adicione o tweet, tá bom, no cartoon, ou vou mandar o link, fala no chat, vai dar para os moderos, para vocês, vai estarem, é isso, gente, tá bom, quem quiser, adicione o tweet, tá bom, adicione o tweet, o link vai se enviar, tá bom, e o link também, e o detalhe, eu estou aqui para mandar sal, tá, vamos usar paparim, mandar sal, para mandar o seu, para o seu, quem quiser, eu mando sal, tá bom, é isso, eu vou dizer isso, tá, vou pegar, e claro, no texto, você vai jogar, uma live aberta, você vai jogar pontos, tá bom, para ver os seus pontos, vocês vão digitarem, chamar tão pontos, com sal, e Deus, vamos mimir, então fala o que vai, tá, o que vai, é o que vai, pega o mundo, para subir mim, não vou falar isso, não vou, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, ó, você não está, chamar tão pontos, mano, voltei, meu Deus, vai, confio em você, vai lá, precisa de um toque feminino, já vem, vai entrando aí, 87290, quem não tiver vikens, qualquer skin, cor marrão, quem não tiver pirata, qualquer skin, cor amarela, aí, Juan, segue bem-vindo, beleza filhote? Fui que foi no banheiro cagar, eu sei que ele foi cagar, mas ele está mentindo, ele faz live na Trovo, se você não conhece a Trovo, entra no link, os moderadores estão mandando, o Charlotte é um deles, ele manda o link da Trovo, e lá acontecem vários sorteios, e tem até uma loja, com ela você compra, ENZ, para de peidar, o ENZ, a loja, você compra, meu Deus, tá bom, Pietro, com eles, você vai comprar, sei lá, eu não quero dizer, eu estou com medo de interpretarem errado, mas enfim, tem os pontos, você compra com eles, na loja, como você consegue, você, deixando a live aberta, você consegue a cada 5 minutos, e também você tem como mandar, mano, e tem personalizadas, e tem a da própria Trovo, não, salve para o chinês, manda salve para o cano, viu Bruno? aqui tem vários sorteios, tem a caixa aqui na Trovo, você só clica, em Join the Quest, e tem, há vários Robux, até 40 Robux, e agora está rolando sorteio, de 30 Robux, você vai ter que assistir, por 10 minutos, você pode ganhar, 30 Robux, boa sorte, eu acho que eu vou ganhar, viu, só acho, salve para o time dos cachorros, verdade, ai, eu não sei mais o que falar, eu acho que eu vou mandar, não sei, não sei, eu acho que eu não sei, eu não sei se eu já falei tudo, deixa like no YouTube, porque está demorando demais, eu não gostei, salve para o time dos patos, então, salve para o time das galinhas, também, salve para o time dos ratazanas, salve para o time dos mesonças, salve para o time das galinhas, salve para a aliança 2 e 1, porque mais a 2 é melhor, sabia? eu vou matar essa outra, eu vou fazer tapete com ela, voltei, verdade, mandou lá, é melhor, vou no beira rapidinho, a Ludi vai dar um recadinho aí para vocês, vai pedir a volta, em 372-471, Brasil é cor amarela, quem não tiver skin de Brasil, e quem não tiver skin de Argentina, qualquer skin cor azul. então, galera, vocês conseguem comprar coisas na loja, o que vocês podem comprar? vocês podem comprar gift card, robux, nitro para quem usa discord, sem robux, 10 e etc. para vocês poderem comprar essas coisas na loja, vocês têm que assistir a live, e quanto mais você assiste a live, mais você consegue juntar pontos. a gente também está fazendo um sorteio de, acho que se eu não me engano, é de Elixir, acho que se eu não me engano, é de Elixir ou de Robux, e tudo isso só vale para o pessoal da Trovo, a gente do YouTube, então, abaixa aí a Trovo, que na Trovo tem várias novidades, e está chegando muito mais, vocês estão perdendo realmente, se vocês quiserem jogar com o Quick, entra aí nessa sala, instala o jogo e etc. Agora eu vou mandar salve. Quem é a Aliança 1? Salve para a Aliança 1 do Bruno, galera. Aliança 2. Hã? Não, mãe, ainda não chegou, tá bom? Ele ainda não chegou, acho que já já ele chega. Estou brincando, galera, então, vocês conseguem pegar pontos, assistindo a live, e jogar também com ele, tá? É só vocês fazer, vocês também conseguem ganhar prêmios, tá bom, gente? Que horrores, que demais, né? Sim, sim. Para vocês verem o ponto de vocês, é só colocar a exclamação pontos, se quiser ver a loja, colocar a exclamação loja, e tudo isso é na Trovo, tá, galera? Se vocês... No YouTube também tem uma moeda, vocês colocam a exclamação moeda, é muito legal, gente, no YouTube também, mas eu prefiro 10 mil vezes a Trovo também, vocês irão preferir. Espero, né? Salve para o time dos patos, do Bruno, salve para o time dos cachorros, que eu faço o pato. Que eu faço o pato. Toma, Bruno, chupa seu pato no tucupi. Salve para o time dos patos. Bora! Hora do show! Bem-vinda, Ravilli, Barre Nizei. O meu é que tem mais membros, meras mortais. E aí, Scorpo? Scorpo cortou o cabelo, que vai ficar o tubo de cabelo. Cadê, Scorpo? Mostra aí o forte de cria. Mostra a régua aí, Scorpo. Mostra a régua aí, gente. Agora vocês estão me ouvindo? Agora vocês estão me ouvindo? Sim! E aí, menina e Lúcia? Mostra a régua aí, mostra a régua aí. Pera aí, deixa eu ver o fone. Bote na linha. Pera. Eita, réguilha. Deixa eu ver. Aí mostra sua meia casa. A televisão, amei. Eita, galera, que é isso? Régua, régua. Toma. Estou me contando, viu? Estou viradinho lá, gente. Vira de lado e tampa o rosto. Vira de lado e tampa o rosto. Coloca a mão, Scorpo. Coloca a mão, Scorpo. Coloca a mão, Scorpo. Não, isso. Calma. Fica a batima de cada vez, tá? Vira de lado e tampa o rosto. Vira e bota a mão no rosto. Voltei, galera. Assim. Agora tu tem que tampar tudo. Tu tem que tampar tudo, sóbrio. Tá bom assim? Assim. Agora vira de lado. Vira de lado agora. Vira de lado. O que, mano? Tá bom, Scorpo. Tá lindo, Scorpo. Parabéns. Obrigado, Lud. Obrigado. Bem merecido. Bem merecido. Verdade. Galera, vamos pro sorteio. Galera, ó. Aqui, ó. Tá aparecendo o nome das pessoas. Tá todo mundo flotando mais um aí, ó. Vale 15 robux, beleza? Vai flotando aí. Só vou no banheiro. Sortei o nick do Roblox. Todo mundo flotando o nick do Roblox. Flote o nick do Roblox. Vou no banheiro rapidinho. Só um minuto. Vai flotando aí. Olha aí. Vellí. Vellí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?